Finalmente um website de apostas confiável Aposte nos seus jogos favoritos Acha que sabe tudo sobre esportes? Prove Rivalry.com Patrocínio Twitch.tv Barra 15 Não tem como rupiar né mano, quem canta junto rupia, não tem como Ah, eu também cantaria essa música bonita mano Nossa, a mulher até chorou, quase chorei também mano Não Marquinhos, você parece a stream Exclamação pontos aí família, R1 2x hoje, beleza? Pô viado, esse é true mano Fui, 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 ela mesmo, ela mesmo Pode vir, pode vir Ai, pelo amor de Deus família Que isso aí, pelo amor de Deus, tá tranquilo Ai, tá tranquilo rapaziada Flick, a explosão matou os três É worth, a zaeta tá sem flash Você quer armar algo ainda? Aham, vou matar ela Marquinhos Peraí que dá uma pegada mano Eu quase que espirrei no espirré, eu fui rir no espirro, vou espirrar de novo No drop Eu tô querendo espirrar rindo mano Olha esse mal fight Ute pra comemorar Esse ult assim você comemora e manda um joinha Ó mano Você vai mandando um joinha e vai continuando aqui o Cisca rapaziada Diabo tá mestre, pesquisa Deus pra ver o elo de Deus Deus Eita Eu tô conseguindo farmar aí mano Eu tenho mais farm que a Nidali, velho Por isso que ela tá querendo me caçar Ela tá aqui querendo me caçar Ai, pegou Ah, velho Filha da mãe, velho Ele tava doidinho pra me caçar Mano, acho que essa música é uma música que fica fazendo uns barulhinhos, umas besteiras Quer ver, deixa eu ver Que é isso aí mano Pode ir, pode ir Eu vou startar isso aqui porque foda-se Só pra estacar meu item e me curar Ou estacar meu item não Estacar Passiva Mano, metiu o louco José Você tá ligado né Qualquer coisa que eu saio correndo Olha eu José, foda-se É aquele tipo de coisa que ninguém espera Fui meu Fui meu Ah, caralho Rapaziada, se o 6-3 for bater na toa e vai morrer 6-3, mano Nossa senhora Avisei Avisei Esse Lúcia tá folgado hein mano Ele pode ser folgado assim, velho Não Ai o HP, velho Mano, eu matava ele Eu apertei Mano O Cos lendário Mal fight de pedra Vai vir a skin nova do Amumu Amumu Cabecinha de abóbora Calma Caralho Viado Uou Quase Não era essa que eu queria não Mas serve Amumu farol serve Eu queria a outra E aí Matheus Um salve pro pau limpinho Pau limpinho Da família Pinho Ué Esse aí é novo mano Esse é novo Esse é novo Nossa Matheus Eu falei na mal humildade mano Porque o guerreiro é vizinho Nossa aqui mesmo Meu amigo Nossa mas esse pegou mano Esse aí foi o primeiro que eu caí mano Esse aí foi o primeiro Vocês volta a fé mano E aí E aí Tchau, tchau.